Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com o governo agora. Na hora de pular o carnaval, todo cuidado é pouco com a criançada. Pensando nisso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha para reforçar a proteção aos pequenos. 21 capitais brasileiras contam com a distribuição de camisetas, viseiras, adesivos e informativos. Nas redes sociais, a ministra Damares Alves reforça que o cuidado com as crianças no carnaval deve ser redobrado. Atenção você, papai, mamãe, que está levando crianças para o carnaval. Todo cuidado com suas crianças, não é isso, doutora? É isso mesmo. Todo cuidado, identificar as crianças e principalmente, não deixa ninguém malvado chegar perto dos seus filhos, ok? Vai brincar, mas com toda a proteção as crianças. E aqui, ó, no Brasil inteiro a campanha já chegou, né? A camiseta já chegou, a viseira, tá aqui, ó. Tá super bonito, mas o que a gente quer mesmo é criança protegida. É isso, Tiago? É isso mesmo. É isso, é protegida. O Conselho Tutelar nosso tá em todo o Brasil, onde tem carnaval, tá lá o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, o trabalho em parceria. Todo o material da campanha divulga o Disque 100, que é o canal de denúncia de violação dos direitos da criança. O atendimento funciona diariamente e as ligações podem ser feitas de graça de qualquer cidade do Brasil, de telefone fixo ou celular. E é bom dar uma olhadinha também no clima durante o carnaval. Esta segunda-feira é de muita chuva em algumas regiões do país. E onde não choveu, o tempo ficou fechado, com sol entre nuvens. Bem, e quando o assunto é chuva, logo vem a preocupação com as inundações. A Agência Nacional de Águas, ANA, vem trabalhando de perto em todos os estados para monitorar enchentes. Uma sala de situação funciona aqui em Brasília e recebe informações de todo o país. O monitoramento abrange também períodos de seca para avaliar o nível dos reservatórios de água, como explica a presidente da agência. Essa sala é de monitoramento, então nós temos dados em tempo real, que nós passamos para todas as instituições e órgãos que precisam dessas informações para subsidiar a tomada de decisão. Então é muito importante, são produzidos constantes informativos e boletins. Saiu mais uma atualização dos casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Agora, quatro pacientes são analisados, segundo o Ministério da Saúde. Um no Rio de Janeiro e três em São Paulo. Até o momento, 54 casos da doença Covid-19 foram descartados. Está marcada para logo mais às 5h30 da tarde uma entrevista coletiva do Ministério para mais detalhes. E a gente acompanha tudo para trazer aqui para você. Nós ficamos por aqui. Mais informações nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.